e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu monto meu açaí em casa tem várias opções e pode montar ele na taça na tigela hoje eu vou montar nas duas taças vou montar em três tacinhas uma maior e duas menores e eu vou mostrar o que que eu vou usar aqui vou usar açaí esse aqui é com xarope de guaraná já vem pronto então é só adicionar alguns ingredientes eu vou usar uma taça ou eu vou usar açaí banana vou usar kiwi e leite em pó leite condensado eu não tenho morango mas aqui eu vou substituir o morango pelo kiwi e você também pode usar granola pode usar sucrilhos aqui eu vou usar essas coisas aqui que eu tenho o primeiro passo eu vou colocar um pouquinho de leite condensado no fundo não tá mostrando não tá vamos colocar um pouquinho de leite condensado no fundo essa sugestão aqui fica a gosto um pouquinho de leite em pó leite em pó para fazer o fundo e agora vamos colocar o açaí deixa eu melhor com a colher vamos colocar o açaí assim a gente agora aqui vou colocar a banana aqui tudo é a gosto tá a pessoa vai colocar a fruta que ela gosta colocar banana e kiwi você quer com os dois da marca ó e agora a gente vem com uma colher de leite em pó o leite condensado se a pessoa quiser né e a gente vai colocar mais a saída e a gente vai colocar o leite condensado e a gente vai colocar o leite condensado gente tem uma sugestão tá aí você monta de acordo com o seu gosto é com leite condensado em cima e vamos finalizar com leite em pó tá vou colocar bastante que é que a pessoa gosta vou mostrar aqui de pertinho pra vocês essa é a nossa tacinha de açaí montado em casa espero que tenham gostado da dica agora vou eu não vou encher as outras não porque meu esposo ele não gosta muito de coisa gelada vou fazer só um pouco pra ele então essa aqui é a nossa sugestão tá bom 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.